E no vídeo de hoje, pessoal, temos nada mais nada menos que um fone de condução óssea, que é o Runner Diver 2 da Naenka. E esse fone aqui tem diversas vantagens interessantes perante um fone convencional, parece tecnologia alienígena, eu pude experimentar outro modelo, gostei demais, a voz meio que entra dentro da sua cabeça, lógico que tem toda uma ciência por trás disso, né? Eu tô brincando, mas de qualquer forma é muito legal. Esse fone aqui, ele é indicado pra quem faz esportes, natação, esse tipo de coisa, porém, funciona muito bem também pra quem quer utilizar esporadicamente aí no dia a dia, né? Ouvir na sua casa, no shopping e tals, e ele tem uma vantagem interessante, a gente vai comentar muito mais ao longo dele no vídeo, que vai ser o vídeo de unboxing e primeiras impressões, né? Mas vai ter uma análise completa, completa, certinho, completa. Eu já agradeço muito o patrocínio da Naenka para esse vídeo aqui, mas mesmo ele sendo patrocinado, é lógico, que como vocês sabem, já estão carecas de saber, alguns estão carecas literalmente, né? A gente sempre fala a verdade e transparência e não vai esconder os defeitos que ele tem sim. Mas, enfim, então é isso. Se quiser mais informações, vai tá aí na descrição. Beleza? Então, agora partiu. E já passando aqui pra bancada, a gente pode ver um pouco melhor a caixa, os detalhes. Olha só, tem aqui uma demonstração dele, aqui falando que é o fone de condução óssea, aqui do lado não tem nada, falando apenas de esportes, aqui em cima também não. E aqui atrás tem algumas especificações. Ele tem Bluetooth 5.3, tecnologia certificação IP68 contra água, carregamento rápido, que ele vem com carregador magnético, tem microfone, bateria de 10 horas de uso e ele também tem 32 GB de espaço interno, né? E esses barulhos ali de fora estão passando um caminhão aqui. Mas, enfim, ó, a gente pode ver um pouquinho da caixinha. E, infelizmente, pessoal, eu não sei como que tá, mas você tem que importar esse produto, tá? A nacional não tem, e como tá aqui na segunda versão, né, já teve uma primeira muito bem sucedida. E, bom, eu esqueci a minha caixa, né, ou a minha caixa não, eu esqueci a minha faca. Então, eu vou abrir aqui na raça. É, nem precisou, realmente. Olha só. Ah, ele cai, ó. Basta chacoalhar assim. Tcharam! Aqui está ele. E ele é diferente de um fone intra-auricular, né, Eu acho que no futuro, quando essa tecnologia de condição óssea evoluir mais, ele vai ficar apenas dois feijõezinhos, igual é os fones de hoje, né, o Galaxy Buds, AirPods, por aí vai. Olha, ele tem um cheiro bem gostoso, vocês não estão sentindo, mas estou sentindo aqui, cheiro de coisa nova, né? E, ó, vou mostrar tudo. Calma aí. Ele veio dessa forma aqui. Aqui vem, eu realmente não sei o que é isso, pessoal, essa hastezinha aqui, não sei se é para alguma configuração. O cara é animal demais, né? Vai fazer o vídeo e não pesquisa, não vai se informar sobre. Mas, por outro lado, isso daqui eu sei, olha só, que é um protetor, principalmente para quem está nadando, né? Então, você coloca ele, mas, além dele ser protetor, ele também serve para potencializar o áudio, tá? Tipo assim, ele vai te ajudar na hora que você estiver na piscina, mas, também, ele vai dar uma potência a mais na questão do som, tá? Falando de uma forma bem leiga. Pelo visto, é isso mesmo. Será que vem com outro? Aqui vem com o carregador, e o carregador eu já vou mostrar aqui, ó. Ele é dessa forma aqui. Você conecta em algum desses cantos, ó. Ele é magnético. Ah, tá, aqui, ó. Tem que ser apenas no canto esquerdo especificamente, ó. Ele tem um ímã, né, como eu falei, é magnético. Você coloca, depois coloca na USB aí, e pronto. É, ó, nesse outro canto aqui ele nem gruda. No outro ele já vai, ó, automaticamente. Aqui vem com o manual. Ah, não, confundi, ó. Olha só, falei besteira, como eu falei para vocês. Então, isso daqui é apenas para tampar o som, tá? É apenas para abafar. Sabe aquelas empresas lá que te dão isso daqui que tem muito barulho, serralheria? Eles te dão um negócio desse. Então, isso daqui serve apenas para isso. Eu confundi com esse daqui, ó. Esse daqui sim serve para dar uma melhorada na qualidade de som, mas ele também serve sutilmente para você conseguir também ter um abafamento. E olha só, aqui tem diversas borrachinhas, né? Vamos chamar isso de borrachinhas, né? Como é uma tecnologia meio nova, ó, tem diversos tamanhos. É, o menor, médio e maior, né? Três deles aí, três pares, né? E aqui não tem mais nada. Agora vamos voltar a testar o fone. Beleza, rapaziada, já coloquei ele aqui. Eu espero que esteja certo. É um fone bem leve, lógico que você sente o incômodo. Deixa eu tentar ficar aqui melhor na posição, é, mais ou menos dessa forma aqui. Olha o tamanho do meu nariz. Ó, vamos virar aqui de costa para vocês verem. Ele vai ficar dessa forma, mas esse fone aqui, você coloca junto com toca de mergulho, né? Na natação, você coloca junto com óculos, coloca junto com capacete de bicicleta, junto com óculos de bike também e não vai atrapalhar em absolutamente nada. Quer dizer, eu não testei para falar isso, né? Olha o cara aqui já sendo equivocado. Mas, enfim, pelos testes aí que eu vi e também pelo que a Naenka diz, né? Ó, e a primeira sensação, rapaziada, é muito estranho, assim. É uma sensação boa, um misto de sensação boa com estranheza. Parece tecnologia alienígena, mas não. Bom, como eu falei, eu vou separei ele por Bluetooth, porém, vale a observação, se você quiser nadar com ele, não vai poder utilizar Bluetooth. Aí vai ter que utilizar a memória interna, o cartão de memória, né? Porque aí o Bluetooth não funciona muito bem embaixo d'água. Então, ó, coloquei uma música aqui. Vamos colocar. Ó. Você sente a vibração. Eu não sei se o som dele está saindo pelo lapela. Vamos aumentar no máximo. Vibrando pra caramba. Nossa, eu adoro essa música aqui. Tá assim, ó. Mas isso acostuma. Eu acho. Cara, mas é muito legal. É muito massa. Detalhe que... Isso daqui ajuda a não prejudicar a sua visão, porque... A sua visão. A sua audição, porque é por condução óssea, né? Diferente de você ter um fone intra-auricular lá. E também, qual que é a outra vantagem dele? De você escutar o ambiente. Por exemplo, você está de bicicleta ou está andando na rua aí, você vai escutar um carro chegando perto de você, ou ladrão indo te assaltar, se for no Rio de Janeiro. Ou esse tipo de coisa, né? Se você estiver com intra-auricular, você não escuta nada. Eu, particularmente, prefiro fones intra-auriculares, porque eu quero ficar totalmente isolado do mundo, né? Mas pra quem gosta aí disso, pode ser muito bom, tanto que tem um modo transparência pra isso, né? Você vai escutar totalmente o que a outra pessoa fala, né? E ao mesmo tempo também vai escutar a sua musiquinha aqui numa boa. Tô testando ele sem protetor. Agora vamos colocar o protetor pra ver se dá diferença. Beleza, coloquei os protetores. Eu acho que ficou da forma certa, olha só. E aqui até a minha voz muda, né? O jeito que eu tô falando assim, porque o nome diz é protetor, né? Ele não é igual aquele outro que vai tampar, vai isolar mais, né? Aquele redondinho. Não é aquele... Eu peguei o tamanho médio, tá? Desse daqui. Na verdade, o nome disso daqui nem é protetor. Tem outro nome técnico aí, mas que ninguém se importa. Mas enfim. Então, olha só. Vamos testar aqui pra ver que ele vai potencializar o áudio, né? Vamos lá. Hum... Olha só. Rapazada, eu não sei se eu coloquei certo, mas não. Acho que coloquei certo sim, né? Já deu uma encorpada no áudio, né? Uma mudança. E tem toda uma explicação que no momento eu não vou saber explicar isso daqui pra vocês, né? Do motivo dele ter essa potência de áudio e tal. Mas relaxa que na análise completa vai ter muita curiosidade extra, porque eu adorei. E sim, pessoal. Nos vídeos que eu vi ele vaza um pouco do fone. Vocês devem estar escutando uma musiquinha aí. E não é música que eu coloquei de fundo, é música que eu tô escutando agora. Eu tô falando com vocês escutando a música aqui que eu gosto, né? Então, é muito legal. E ele tem outras vantagens também, como, por exemplo, o microfone, né? Ele tem um microfone que não é de tão boa qualidade pelo que eu vi, mas a gente vai testar tudo isso na prática nos outros vídeos, né? De qualquer jeito, a iniciativa é muito legal. Eu curti demais esse fone e merece o seu reconhecimento também. Bom, então é isso. É nesse pique aqui que eu me despeço. Análise completa em breve. Aguarde. Aquele abraço de sempre, meus amigos. Valeu e fui!